O agricultor Nelson de Domênico, pioneiro do município, chegou a Francisco Beltrão há mais de 70 anos, quando tudo por aqui era bem diferente. Naquela época era tudo mato praticamente, né? E daí fizeram as plantações depois que veio com a mudança. Foi difícil a viagem porque era tudo estrada de chão, né? Estrada de chão de caminhão, né? E daí nós chegamos em Beltrão, nós pusemos num paiol de um agricultor ali onde que é a igreja Nossa Senhora da Glória hoje. Ali do lado, ali tinha um paiol que era de um agricultor ainda, que trabalhava ali. De lá pra cá, muita coisa mudou. O último censo do IBGE, um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, apontou uma população de 96.666 moradores. Há algumas semanas, o Instituto divulgou a estimativa populacional com data referência de 1º de julho deste ano. Os dados apontaram um aumento de mais de 4 mil habitantes, colocando Francisco Beltrão como o maior município do sudoeste, com 101.302 habitantes. Passar dos 100 mil representa mudança em vários setores. A partir de agora, um novo momento, um novo patamar. A cidade começa a atrair investimentos, redes, franquias, programas sociais, programas do governo federal e estadual. Mas talvez a principal delas seja no repasse do fundo de participação dos municípios. A distribuição de recursos é proporcional à participação de cada município na arrecadação dos impostos federais. Ele se origina basicamente do imposto de renda, que é recolhido pelos habitantes, das empresas, e também o IPI, que é sobre produtos industrializados. Então, faz o bolo nacional e é dividido para todos os municípios brasileiros, de acordo com a sua faixa etária. Então, para os municípios pequenos, é a principal arrecadação. A nova estimativa populacional foi comemorada entre autoridades, locais e também a comunidade. Mas a marca dos 101 mil habitantes ainda não vai representar aumento no repasse do fundo de participação dos municípios neste ano. É que o aumento populacional de 3 para 3,2% não é suficiente para mudar de índice na tabela do Tribunal de Contas da União. Para isso, faltam ainda pouco mais de 500 novos habitantes. É que, apesar do aumento, o município ainda permanece no mesmo coeficiente de 3,0 da faixa de habitantes de 91 a 101 mil e 800 habitantes. Faltou pouco, faltou em torno de 500 habitantes, 500 e pouquinho habitantes, para nós mudarmos de faixa e entrarmos na faixa onde teríamos, então, alteração do coeficiente de 3,0 para 3,2. Aí sim teríamos um repasse maior a partir do ano 2025. É isso que não aconteceu. A expectativa é para que em 2025, após a nova estimativa do IBGE, o município troque de coeficiente. Se avançar apenas um patamar, o aumento pode chegar a 5 milhões, passando de 79 para 84 milhões de reais anuais. Tem uma parte que é o Fundeb, já vem destacado o valor do Fundeb, que é exclusivo para administrar-se para a educação, aplicar na área da educação, investimentos, melhorias para a educação, inclusive para verba salarial para os professores, e o restante é recurso livre para ser administrado pelo município. Obrigado. 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 Obrigado.